Agora vamos falar de saúde animal. Começou a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa. A meta é imunizar 170 milhões de animais. Nessa primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa, serão vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades. A expectativa é imunizar cerca de 170 milhões de animais. Essa produtora rural de um assentamento no Distrito Federal sabe a importância de imunizar o seu rebanho. A gente se preocupa com a saúde e o bem-estar dos nossos animais. Todo ano a gente protege o nosso rebanho contra a febre aftosa. A imunização do rebanho brasileiro é essencial para o país manter o seu reconhecimento internacional das zonas livres de febre aftosa. Conforme o calendário nacional, 21 estados estão realizando a vacinação dos animais neste período. Mas com a pandemia, o Ministério alerta para possível mudança no cronograma. O Ministério da Agricultura poderá, mediante avaliação e solicitação de cada estado, alterar o calendário de vacinação de forma a buscar a melhor cobertura vacinal com segurança a todos os envolvidos.